Música Sou militante do Fórum Popular de Saúde também e membro do Leipse. Estou no papel de mediadora dessa conferência de encerramento, que é a conferência chamada Experiência do Gaia na Legalização da Cannabis. O nosso conferentista é o Pablo Setti, que é o ex-presidente, ex-vice-presidente do Instituto de Regulação e Controle da Cannabis do Uruguai. Bom, muito obrigada pela convite. Lago extensivo a todos. É um enorme prazer poder vir a contar a experiência. A primeira aclaração. Vou falar em espanhol. Me cuesta um pouco traduzir o que um vai pensando diretamente ao português. Assim que vou tentar ir lento. Qualquer coisa podemos ir aclarando. Bom, o segundo e muito mais importante, é que só vengo a contar o que nós temos feito. Por suposto que não significa interferência alguma no processo de debate neste país, nem muito menos. A ideia do Uruguai não é promocionar seu modelo, nem muito menos. Só que contar o que se foi feito e o que se foi podido fazer. Meu envolvimento no tema, aparte do Ministério do Desarrollo Social. Eu trabalhava aí quando começou o debate parlamentar. Depois de sancionada a lei, se criou uma comissão para começar a reglamentar todos os contenidos que a lei estabelecia. Que são conteúdos que abarcan os três tipos de usos que o cannabis tem. Tanto o uso medicinal, o cánimo industrial e o uso recreativo. Nós chamamos uso não médico. Essa é a expressão que usamos. A primeira comissão foi uma decisão política de começar por reglamentar o uso não médico, o uso recreativo. Em isso, pudimos trabalhar em redactar o decreto reglamentário da lei, que é por parte do Executivo. Esse decreto foi o que viabilizou os que eu vou apresentar agora. Primeiro vou tentar fazer um paninho geral por a discussão política que atravessou o Uruguai para poder sancionar a lei. Depois, difundir um pouco os conteúdos da lei, que me parece que são importantes. E, bom, alguma reflexão final com alguns dados sobre o que se foi logrado fazer até agora e os desafios que foram para o futuro. Esta parte de antecedentes e contexto, não vou referirme demasiado harto discutido qual é o paradigma que hoje Uruguai tenta mudar, que vem sendo vigente desde o ano de 1971. É importante compreender que o Uruguai sancionou a lei de estupefacientes que ainda está vigente no ano de 1973. Essa lei é um decreto-lei porque foi realizada por um parlamento em etapa de dictadura. E estabelece especificamente, quase textualmente, tudo o que emanava da convenção do 71 e 73 sobre as substâncias psicotrópicas. O que a nova lei de cannabis faz é reformular alguns dos artículos de essa lei que ainda está vigente. Ou seja, que em Uruguai também há uma espécie de... Todaí segue o choque de paradigmas entre a guerra das drogas e os novos conceitos de promoção da saúde que nós estamos impulsando. Para mim é bastante importante também, porque é capaz que aqui sim há uma opinião personal. Em Uruguai acontece algo que nós chamamos de conflitos de baixa intensidade, que é um colorado, digamos, de o que é a guerra das drogas. E aos conflitos de baixa intensidade nos referimos respecto da influência de problemas sociais que são maximizados, demonizados, gerando medo. E aí entramos também, coisas como a minoridade infractora, ou os direitos sexuales e reproductivos das mulheres, etc. E é muito importante terlo em conta, porque é parte da propaganda que se recebe sobre as coisas que se consideram peligrosas na sociedade. E a mim parece que aqui há um rol muito importante do movimento social, da universidade, da academia, também em manifestar que não estamos frente a problemas de peligrosidade associados ao cannabis ou ao consumo de substâncias, mas que estamos ante uma situação social em que muitos cidadãos decidem relacionar-se com essa substância e o paradigma deve ser que o Estado assegure as garantias para que as pessoas que decidem relacionar-se com essa substância do forma mais segura possível e minimizando a maior quantidade de riscos associados aos hábitos de consumo. Esse é o paradigma que guia, de alguma forma, a sanção desta lei. Por isso, também pode ver se relacionado com temas de saúde pública. Depois, mais adiante, vamos ver que o IRCA, o Instituto de Regulación e Control do Cannabis, que gera a lei, se comunica ao Ejecutivo, ou seja, a direção política do Ejecutivo, via o Ministério da Saúde Pública. Bom, então, aí vemos que no capítulo 1, as fundamentações são proteger e promover e melhorar a saúde pública da população. Uma política orientada a minimizar os riscos e reduzir os danos, e promover a devida informação, educação e prevenção. Estes são os objetivos generales da lei. Em artículo 1, declara de interesse público o tema. Por que interesse público? Porque o Ejecutivo, o Estado uruguai, amparado no interesse público, é onde pode restringir alguns... É a chave para poder restringir algumas partes que podem estar associadas à liberdade de mercado, etc., a respeito de que o controle e a produção e distribuição estão em mãos do Estado. Depois vou tratar de fundamentar bem por quê, porque é algo que saiu aqui, e me parece que é muito interessante que se discuta, e que vai formar parte, indudablemente, do debate no Brasil. Reitero, não é a pretensão nossa promover o nosso modelo, só contá-lo. Bom, e cá é o que eu disse a respeito do decreto lei que se modifica, que é o 14.294 do 31 de outubro de 1974, onde aí era que o Estado assume a regulação e controle de exportação, exportação, plantação, cultivo, cosecha, produção, adquisição, ou qualquer título, almacenamento, comercialização, distribuição do cannabis e seus derivados, quando este corresponde, através das instituições a quais otorga mandato legal, conforme a o disposto da presente lei e os términos e condições da reglamentação. Também como disposições generales está o direito ao desfrute ao mais alto nível possível da saúde. Acá está um pouco o cambio respecto da proteção dos direitos humanos, de que as pessoas possam fazer com sua saúde o que consideram. Bem, o artículo 5 já começa a definir modificando o artículo 3 do decreto lei 14.294, que prohibía todo tipo de uso respecto do cannabis, e exceptuando as novas formas de acesso ao cannabis que estão estabelecidas na lei. Para isso, primeiro, o uso no psicoactivo de cáñamo, definido como menos de 1% de THC, a plantação, cultivo e cosecha domésticos de até 6 plantas de cannabis, que deveriam assegurar no mais de 480 gramas anuales, esos são 40 gramas por mês, que é a mesma conta, digamos, respecto da tenência. Nenhum juiz poderia processar a nenhuma pessoa que porte consigo menos de 40 gramas de cannabis. Depois, há uma excepção respecto dos clubes, que mais adelante vamos ver, que elas podem, as pessoas que são membros de um clube, podem receber o total de a cosecha em um momento do tempo, e o IRCA ha instrumentado uma série de certificados para demonstrar que essa é uma pessoa que é membro de um clube e que recebeu a quantidade total anual. Porque, de alguma forma, se permite o acopio da substância. Bom, a plantação, cultivo e cosecha de plantas de cannabis e espectro psicológico, realizada por os clubes de membresia, que, como eu disse, está estabelecida na lei, que pode ter um mínimo de 15 membros e um máximo de 45 pessoas. aqui é importante aclarar que os clubes vão ter a mesma reglamentação de constituição que um clube qualquer, inclusive um clube de futebol, por dizer algo. Portanto, são sem fins de lucro. O que se tenta fazer aqui não é que o clube seja uma forma de obter recursos ou ganancias, mas que é uma forma de acceder a a substância. E esses são, um pouco, também, os perfis que esta lei tem respeito de outras coisas. Estabelece o que a nós nos parece muito importante, quitar toda prohibição quando se fala de fins de investigação científica, isso está estabelecido na lei, ou seja, que hoje qualquer estrutura acadêmica em Uruguai pode fazer uso do cannabis para investigações como o desee. Pode haver outras restrições respeito de tratados em termos de importação e exportação com outros países, mas qualquer grupo ou núcleo acadêmico poderia disponer do cannabis que necessite para realizar a investigação científica. Está estabelecido na lei. Depois, há um capítulo polêmico, polêmico na implementação, que depois nos podemos referir, mas na lei está estabelecido que o Poder Ejecutivo vai reglamentar os mecanismos de acesso a as semillas, ou seja, quais são as semillas que os cidadãos podem usar para cultivar em suas casas ou para cultivar em seus clubes. A marihuana resultante da cosecha e o cultivo da plantação referida não poderá estar prensada. Isto é, de alguma forma, para que a difusão do cannabis que se utiliza e se produzca no Uruguai, tanto por clubes, por autocultivo, ou em suas farmacias, sejam as flores, estas, sem nenhum processo industrial ou de nenhuma índole no meio, nada mais que o secado, e também diferenciam um pouco do prensado paraguayo, que é o consumo habitual que os uruguaios tinham até antes da lei. E, bom, e cá está o artículo 30, ou seja, uma nova redação do artículo que o prohibía, e diz, que o que sem autorização legal pudiera de qualquer maneira produire de qualquer maneira as materiais primas ou substâncias, segundo os casos, capazes de producir dependência psíquico-física contenidos nas listas que refere o artículo 1, procursores químicos e outros produtos químicos contenidos nas tablas 1 e 2 da presente lei, a lei estabelecia as tablas das convenções internacionais, o executivo, segundo a facultade contenida no artículo 15 da primeira, será castigado com pena de 20 meses a prisão até 10 anos, ou seja, isto é o que de alguma maneira se mantém vigente respecto dos que accedem a cannabis por fora do que estabelece as vías de acesso da nova lei. Bom, estas são outras coisas para profundizar. Isto é muito importante, é o artículo 8, e é o que crea os registros das pessoas, que foi uma coisa muito discutida em Uruguai. Claramente, a informação das pessoas que estabelecen um clube tem que ser pública, perdão, não é pública, tem que expressar-se voluntariamente, digamos, quem formam parte de um clube vão ter uma asamblea constitutiva de um clube e vão apresentar a sua documentação no Ministério da Educação e Cultura para ser aprobados. E os que vayan a ser autocultivadores têm que ir ao IRCA, registrar-se e dizer, dar um domicilio e dizer que vão ter um autocultivo na casa. Digamos, se a policia encontrou plantas em sua casa e a pessoa não estiver registrada, poderia considerar-se que está fora da lei. Em nenhum caso isso tem pena de prisão, de criminalização e de penalização. É uma multa administrativa. Mas digamos que é um salto qualitativo muito importante respeito à situação anterior, mas sim exige ao cidadão que quer ter um autocultivo em sua casa registrar-se ante o Instituto de Regulação e Controle do Cannabis. E, obviamente, a informação relativa à identidade dos titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible. Nadie no Estado podría divulgar, estão em poder do IRCA, e o IRCA não pode divulgar a identidade das pessoas. Estes são dois artículos que surgiram por causa da negociação parlamentária e também, digamos, um referido a que o Sistema Nacional Integrado de Salud deve disponer de as políticas e dispositivos pertinentes para a promoção da saúde. Isso é algo que já estava estabelecido nas leis constitutivas dos sistemas sanitários. não agrega demasiado, mas a voluntade do legislador foi incluirlo novamente na redacción desta lei. E também o referiu a a educação pública sobre que a educação pública se ofereça informação sobre o cannabis, seus efectos, suas características e suas possibilidades. Bom, o artículo 11 é, digamos, outra forma mais de estabelecerse respecto de diferenciaciones de o que aconteceu com o tabaco ou o alcohol. Digamos, o legislador em Uruguai não quer que nenhuma empresa promocione o consumo. ou o maximize. E aqui, eu vou detenir um pouco com algo que se dizia na mesa de ayer, respeito de o peligroso que pode ser deixar em mãos do capital financeiro internacional, ter alguma relevância na cadeia de produção e distribuição de este tipo de substâncias. Então, a opção do Estado uruguai foi centralizar o no Estado. Aqui, se prohíbe toda forma de publicidade, promoção e auspício dos produtos de cannabis e de qualquer de os derivados, dos diversos medios de comunicação, tecnologias de internet ou outros medios. Ou seja, em Uruguai, mais além do... Este artículo poderia ser apresentado como inconstitucional, vou recordar que Uruguai tem um juízo de Philip Morris, muito importante e muito custoso para o Estado uruguai respecto da política de tabaco, onde não deixa tampouco fazer propaganda sobre o tabaco, exige nas caixinhas de cigarrillo pictogramas bastante grandes e isso afetou, obviamente, os interesses dos produtos de tabaco. Esa mesma orientação é a orientação estabelecida para o cannabis. Também, depois, mais adelante, vamos a ver que se trae toda a mesma reglamentação do tabaco respecto ao consumo. Não pode ser em espacios cerrados, não pode ser em âmbitos hospitalares, educativos, etc. E também, a mesma regulação respecto do consumo de alcohol no trabalho. E isso também foi um capítulo que, depois de discutir a lei, gerou bastante polêmica. algo similar a o que sucede com o alcohol e a condução. Está a mesma normativa respecto do cannabis e a condução. E também do cannabis e trabalhos que podem ser considerados de risco. A solução que encontrou o governo uruguês foi discutir com as câmaras empresariales nas rondas de negociación colectiva, ou seja, trabalhadores, empresários e governo, a forma de instrumentação de controles aleatorios, tal qual já se venia fazendo para o alcohol. Se toma toda essa tradição de controles onde aí, só em esse marco, se deixa estabelecer controles por parte das empresas e nas comissões de saúde tripartitas da negociación colectiva. Não significa, ou seja, nenhum empresário pode, em qualquer momento do tempo, porque se lhe ocorre, tomar a uma pessoa e fazer um análise para saber se está abaixo dos efectos ou não. Somente nesses casos. Mas sim, é algo muito discutido e é uma das coisas que os detractores desta lei tomavam como risco grande respecto do consumo. O que vai acontecer com as pessoas no trabalho, o que vai acontecer. De fato, está vigente esta lei há dois anos e não aconteceu absolutamente nada. Não houve um só acidente atribuível a isto, nem muito menos. Ou seja, que também o tempo, o passo do tempo e a costumbre e os mudanços culturales e de visão respecto do que é a substância e o que implica são como muito importantes. Bom, e agora vamos um pouco a parte mais administrativa. Se crea o que é o Instituto de Regulación e Control do Cannabis na mesma lei. O conteúdo do Instituto é regular as atividades de plantação, cultivo, cosecha, produção, elaboração, acopio, distribuição e expendimento do cannabis. Depois vamos a ver para cada um dos casos como o está planificando fazer. Promover e proponer acções tendentes a reduzir os riscos e daños que também agora, nesses dias, está defendendo a posição de Uruguai na Assembleia das Nacionais, similar ao que aconteceu na Assembleia da UEA, onde aqui se fez referência, e onde o Uruguai conseguiu, de alguma forma, demonstrar que esta é uma lei que promove a saúde dos usuários, e promove a redução de riscos e daños, e não promove, e é para isso, digamos, não é violador de os estabelecidos nas convenções, nem muito menos porque é um dever do Estado proteger e promover a saúde dos cidadãos. E que a forma de promover a saúde dos cidadãos não é criminalizá-los, nem muito menos, mas poder assegurar-los que desenvolvem a atividade nas melhores condições. E, por suposto, tem que fiscalizar o cumprimento das disposições, e para isso o legislador atribui responsabilidades. Isto é o que eu disse no artículo 19, o Instituto se vincula e coordina com o Poder Ejecutivo através do Ministério da Saúde Pública. Os organismos de direção deste Instituto são os órgãos, são quatro ministérios, que é a Junta Nacional de Droga, que a preside, o Ministério da Saúde Pública, o Ministério do Desarrollo Social, do que eu era representante da junta directiva da IRCA, e o Ministério da Ganaderia, Agricultura e Pesca para toda a parte productiva e da parte do cánimo industrial. Está, tem uma direção executiva e um Conselho Nacional de Droga, que integra múltiplas outras dependências estatais e não estatais, como a Universidade da República, a Universidade é estatal, mas é autônoma, digamos, e representantes de asociaciones civiles. Este tipo de integración é um tipo de integración muito distinta a outros tipos de unidades reguladoras, como pode ser o Instituto de Regulación e Control do Cannabis. Em Uruguai há uma grande tradição de unidades reguladoras que são pessoas públicas, mas não estatais. Digamos que o IRCA, os actos administrativos que realiza para intervenir neste mercado, digamos, ou dinamizarlo e generá-lo, não são controlados por os organismos estatais, ou seja, não tem que seguir os procedimentos de compras públicas que deve seguir um Ministério, não deve seguir, não está bajo o controle dos tribunais, dos contesios administrativos ou das contas nacionales. Não significa que não deve rendir contas, nem ter transparente sobre seus actos, mas é uma pessoa de origem público que funciona no direito privado, não funciona no direito público. Esta é uma coisa muito importante porque é o que permite, de alguma forma, poder seguir desenvolvendo todas as líneas que tem, e as responsabilidades que tem, respeito da negociação com outras partes ou áreas da sociedade. O que é importante também aclarar, é que há um Consejo Honorário que tem toda esta integração. Bom, quais são os desafios da lei? Primeiro uma coisa, hoje está 100% operativo todo o que respecta ao funcionamento dos clubes de membresia, está absolutamente operativo todo o que respecta ao autocultivo, e está em fase de diseño todo o que respecta ao expendio em farmacias. Isso implica estabelecer a plantação, e depois vou explicar um pouco mais depois. Também está operativo e reglamentado toda a fase do cánamo industrial, que se querem depois podemos detener um pouco sobre isso, com esta definição de que é cánamo industrial todo aquele cannabis que tenha menos de 1% de THC. E operativo desde fevereiro de 2015, o decreto de regulação da parte medicinal, onde já está estabelecido que é o que deveria ser ou que deve fazer qualquer terceiro, aqui não é o Estado, qualquer terceiro, interessado em produzir especialidades vegetais ou fármacos derivados do cannabis. O chamativo, depois vamos ver um pouco melhor, é que até agora não há nenhum projeto formal em Uruguai para a produção de cannabis, de presentações farmacológicas ou farmacêuticas. O que nós entendemos dos novos desafios da lei, é que as políticas de mercado regulados em drogas, em que interviene um actor público e político, que é o Estado, o conhecimento científico, ou seja, a academia e os actores da sociedade civil, se organizados ou não, comparten uma mirada ao fenómeno desde a convivencia social, os direitos humanos e a saúde como bienes públicos a proteger. Capaz que uma breve resenha, quando surge a iniciativa em Uruguai, Uruguai estava discutindo uma nova política referida a a convivencia social. A intenção pública era tentar sair do debate público, da segurança ou da insegurança, ao debate público sobre a convivencia. O que deve fazer a sociedade? Que coisas devemos ter novas? Para não discutir exclusivamente sobre problemas específicos de delincuencia, mas discutir qual é o rol que toda a sociedade tem para ir resolvendo os problemas que são para as comunidades os importantes. E esse paradigma foi onde, se bem houve algumas leis que podem estabelecerse regressivas, gerou um paquete de 15 medidas, essas 15 medidas foram promovidas por Mujica e o Gabinete, e dentro das 15 medidas existia a despenalização absoluta e regulação e controle do cannabis, ou seja, a chamada despenalização e legalização da marihuana. Essa é a referência sempre a que hoje em dia Uruguai está discutindo uma nova política de alcohol, e essa nova política de alcohol tem mais rasgos similares a esta lei, se bem não tem nada estabelecido sobre a produção, por suposto que não, mas tem que lembrar que Uruguai a principios do século tinha um monopolio na produção e destilação de alcoholes, no que hoje é ANCAP, que é a distribuidora, é o que é Petrobras acá, digamos, no princípio do século Uruguai sim o tinha, por suposto que depois se liberalizou esse mercado, e as consequências um pode considerar, tanto a organização das empresas e o domínio que tem sobre o mercado e o consumo das pessoas, como para os efectos negativos na saúde. Então, o que se busca são dispositivos sociais que tenham uma eficácia cultural. Os diferentes niveis de aplicação e impacto de estas políticas de regulação têm sobre pautas socioculturales de consumo de distintos objetivos, entre eles as drogas. Políticas de monitorio e evaluação, acaso, muito importantes. Tem todo um debate em Uruguai sobre qual é a forma de medir o impacto que vai ter esta lei. Por sorte, o IRCA e a Junta Nacional de Drogas já vem colaborando em um conjunto de investigações e promovendo um conjunto de investigações com a Universidade da República para poder estabelecer uma linha de base de quais são os indicadores que se têm que medir hoje, ou que já se han medido no ano passado, que ainda não estava uma difusão clara de quais eram os aspectos da lei, e como se devem medir esses mesmos indicadores depois de um tempo de aplicação da lei. Porque nós não podemos pensar que, se bem é possível que, por as formas de medicão que temos do consumo anterior, podamos entender que se aplica a mesma fórmula de medicão do consumo anterior, talvez, depois da aplicação da lei, tenda a aumentar. Mas isso, em verdade, não significa um aumento real do consumo, mas talvez uma menor estigmatização sobre a substância, que faz com que as pessoas decidam declarar que estão fazendo isso. Então, científicamente, nós não podemos olhar para o costado sobre esse possível efecto. Nós temos que considerar. Então, por sorte, nós conseguimos reunir um núcleo de investigadores sociais que já tinham previsto, desde o ano passado, uma forma de avaliação e monitoramento da lei. Que vai ser muito importante e que, por suposto, também tem a dimensão epidemiológica. Tratar de mostrar a população se há ou não um impacto distinto respecto de um possível aumento do consumo ou não. Que é um pouco o que a população que não está de acordo com essas coisas, pode considerar-se que mira com preocupação. Também essa parte tem que tentar tentar meter para dentro da discussão. Tratar de compreender como há operado tanto tempo de prohibição na cabeça das pessoas e tratar de integrá-las à discussão sobre que os miedos que podem chegar a ter são miedos legítimos, mas são miedos aumentados. São miedos que, sem dúvida, são promovidos porque a promoção desse medo era o que justificava a guerra contra as drogas. Mas não significa que isso tenha um efeito real. Acho que é certo que tem um efeito sobre as pessoas. Então, por tanto, tem que tratar de ter argumentos sólidos e convencer-las e unir-las ao debate para que podam entender que isso não é assim. Me parece que é um pouco esse plano cultural onde qualquer tipo de política se joga um pouco a viabilidade. O mesmo respecto dos usuários. Eu posso entender que há muitos compatriotas uruguaios que estén em desacuerdo com este modelo e que veem muito mal ter que registrarse em um lugar para poder acceder ao cannabis. Porque em nenhum lugar se vão registrar para acceder ao alcohol ou em nenhum lugar se vão registrar para acceder ao tabaco. Se vão registrar para acceder ao psicofármacos. Mas, de alguma forma, tem que compreender que não é possível dar um salto de um momento a outro porque a sociedade não está ainda madura como para naturalizar um consumo desta substância. E isso é... Tem que compreender e documentá-lo. Tem que entender as razões. E acho que um pouco esta lei subliminalmente o faz. Bom, vou ir um pouco a parte das acciones bem rapidito. Que temos feito até agora no IRCA? Bom, primeiro, uso não médico, decreto 120. Tudo isto na página web do IRCA pode baixar. O decreto 120 define como se organiza o autocultivo, como se organiza os clubes e como se organiza a farmacia. Para o uso do caño industrial, o IRCA mesmo colaborou na reação do decreto, estabelecendo a autorização, registro e fiscalização do uso industrial e o uso medicinal. O uso medicinal tem como três capítulos muito importantes. E é o que tem que fazer para tramitar uma habilidade de elaboração, distribuição e dispensação de especialidades vegetais e farmacêuticas. Como se promove a investigação científica? Porque este é um ponto muito importante para o uso medicinal. Nós queremos que vengan a Uruguai investigadores e investigar. Não aceitamos propostas de científicos que estão vestidas de moralidade. Aceptamos evidencia científica. Para isso, o Estado tem que assegurar que os científicos podem investigar. Então, queremos que vengan os que estão de acordo e os que estão de acordo. Mas a debatir com rigurosidade científica. Não aceitam posições morais desde a ciência ou da sociedade científica. Por tanto, isso, por suposto, muito não gostou. Mas não se convidou ao debate sobre o que opinam. Sino que uma sociedade científica, mais além de que pode ser um grupo de poder social muito importante, sua opinião deve ser científica. Bom, o autocultivo se implementou as guias para o autocultivo, o cuidado da saúde. São guias que se elaboraram no IRCA e se difundiram. Se fez um acordo com a rede nacional de correos. Não sei como se chama aqui, os correos. Mas é o correo nacional que está presente em todo o território. Então, as pessoas podem ir ao... Para registrarse, só têm que ir a uma dependência do correo e dizer, me vim a registrar, vivo em tal lugar, vou ter seis plantas. Vou ter quatro plantas e vou ter cinco plantas. A lei estabeleceu uma amnistia para que, depois de sancionada, havia 180 dias onde todas as pessoas que já tinham plantas podiam ir a regularizarla. Ou seja, eu tenho plantas, tenho quatro, dá a direção e quedas automaticamente apuntado. Esos dados viajam ao IRCA que o IRCA autoriza dentro dos 30 dias. Isso foi o desenvolvimento de um módulo informático de registro. Este módulo informático de registro o desenvolvemos com capacidades nossas. O financia o Estado uruguai. E é muito importante porque vai ser o lugar onde vão estar resguardados os dados das pessoas. Tem a mesma segurança que pode ter... Que pode ter... Que tem hoje o sistema financiero. Não significa que não pode haver problemas, mas, de fato, não os há havido. São os mesmos problemas que pode ter o sistema financiero. O pago com tarjetas de crédito, etc. E é o que vai assegurar, de alguma forma, a coherência respecto do tránsito dos cidadãos por os distintos mecanismos de acesso. Porque uma pessoa não pode estar inscrito em mais de um registro ao mesmo. Ou seja, se uma pessoa quer comprar nas farmacias, não vai poder ser membro de um clube e não vai poder ser registrado como autocultivador. Então, o registro e o software que se diseña para a implementação tem que estar centralizado. Hoje em dia, há mais de 2 mil registros em todo o país. O objetivo do trabalho é facilitar a adherência dos usuários ao sistema. Esta é uma parte muito importante. Se os usuários não decidem utilizar o sistema regulado para o acesso ao cannabis, vão seguir fundamentando e fomentando o acesso por outras vías que compleja a guerra das drogas que temos até agora por a vía do narcotráfico. Para a parte de clubes, se desenvolveu um software interactivo de registro. Isto pode ser um capítulo aparte, em especial. Eu só vou mencionar algumas coisas. Os clubes podem ter até 99 plantas, em floração. O club tem um módulo interactivo de comunicação com o IRCA em que vai informando cada vez que cosecha a quantidade total de cosecha e a quantidade total que se entrega a uma pessoa. Por que isto é importante? Porque é o que salva de um problema judicial a um usuário registrado em um club. É o registro formal de que esse usuário recebeu do club tanta quantidade de cannabis. E isso se faz por declaração do club, que entra ao sistema, se o guia e diz se realizou uma cosecha de 500 grãos, se deu 100 a tal, 100 a tal, 100 a tal e 100 a tal. Essa informação está em poder só do IRCA. Bem, farmacias. Que o Estado tenha o controle de toda a cadena do cannabis não significa que atores privados participem. Obviamente, o Estado organizou uma licitação porque o Estado uruguai não tinha a capacidade de produzir 8 toneladas de cannabis de um momento a outro. Não conhecia como fazer. Então, organizou uma licitação onde as pessoas físicas ou empresas poderiam ser, por suposto, cooperativas ou associações civiles. Não se apresentou nenhuma. E a maioria das empresas que se apresentaram não são uruguaias. Para um plieo licitório para produzir até 2 toneladas anuales de cannabis com a responsabilidade da distribuição. Isso gerou um processo muito longo de discussão de quais eram os pliegos da licitação porque, entre outras coisas, havia que definir todas as fases e como ia ser o negocio em cada uma das fases. O Estado uruguai se animou, depois de uma revisão muito consensuada de quais eram os custos de produção de cannabis, a estabelecer a política de que o custo do cannabis devia ser o mais barato possível. Então, o Estado uruguai não vai recaudar dinheiro sobre a venda. Vai vender praticamente ao custo, assegurando, por suposto, uma ganância para o produtor. E o valor que nos animamos a definir é de 1 dólar, 1 dólar e meio por gram de coxo. Isso se publicitou no Uruguai e é uma parte muito importante dessa coisa. Em modelos como Colorado, já há uma espiral de preços para cima, asociado a potências, asociado a outros tipos de variables. Digamos que os economistas manejam muito bem, e que são as formas como a innovação vai, de alguma forma, redirecionando e redefinindo. Agora, obviamente, o Estado uruguai tem que brindar um cannabis que seja de qualidade e que seja e que goste das pessoas, que seja de agrado para as pessoas. E isto encerrava outra discussão sobre qual era esse tipo de cannabis e nos levou a discussão de problemas asociados a patentes a nível internacional, onde o Estado, o que deveria ter, neste caso, a meu modo de ver, e isto pode ser discutível, é um programa de melhoramento próprio de cannabis, onde puder estabelecer certas variedades asociadas ao perfil de consumo dos usuários uruguaios, onde puder ser investigação científica aplicada e ter, por menos, a patente ou a exclusividade de algumas variedades de cannabis que vão ser oferecidas. Ou igual, por a vía da compra de tudo isso que o Estado uruguai não fez e que deveria fazer, não fez porque não quis, mas porque não dava o tempo, ou não se podia, obtém variedades exclusivas e o que tem claro é que quando todo o desenvolvimento da venda em farmácias vai ser dentro do sistema regulado e com variedades que pertenecem em propriedade ao Estado uruguaios. Isso vai fazer que o Estado uruguaios logre poder ter marcadores moleculares de esse tipo de cannabis. E se, por exemplo, amanhã apareciera, cá em Brasil, um paquete de um cannabis supostamente vendido em Uruguai, esse paquete pode ser analizado e saber se é produzido ou não por o sistema regulado uruguaios. Isso exigia e exige, porque hoje ainda está em construção, minha ideia é mostrar a complexidade da organização que tem isto, um sistema de trazabilidade muito importante para o controle na produção. Então, também este software que temos diseinado para os registros vai ter um módulo de stock de pedidos nas farmácias onde regula a distribuição, fazendo equitativa a distribuição em todas as partes do país, porque evidentemente em Montevideo vai ser muito fácil para os distribuidores porque vão ter custos menores, mas levar a uma parte do país muito distante da capital e muito deficitária em termos econômicos, não vai estar assegurado. Então, com esta fórmula vai estar assegurado e financiado. Tempo agotado. Capaz que podemos, se querem, depois profundizar melhor. Minha ideia era contarles do cañamo industrial e do uso medicinal, mas capaz que com o uso medicinal só repetir que está tudo administrativamente pronto, como para que se qualquer tipo de empresa em Uruguai decida producir cannabis de especialidades vegetais ou farmacológicas, pode fazer apenas enviando e solicitando, segundo o projeto, uma solicitude ao Ministério da Saúde Pública ou ao Instituto de Regulación e Control do Cannabis. Aplausos. 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 Música.